E aí galera, Cleiton para mais um vídeo aqui no canal de vídeos gravados e hoje é um teste usando dois computadores. Estou usando o software OBS, é um software gratuito de código aberto que serve para você fazer streaming, para você fazer gravação da tela, de aplicativos, de webcam como estou fazendo aqui. É interessante que você pode usar esse software para fazer um stream enquanto você está aparecendo ali, sabe? Uma coisa bem profissional mesmo e gratuito. Espero que continue assim, por ser código aberto. Espero que não tenha nenhum problema sobre isso no futuro, de repente eles mudarem de opinião. Mas aqui eu vou fazer um vídeo rapidinho, pois eu quero fazer um teste já que como eu falei estou usando dois computadores. Por quê? Como eu estou usando o Linux no meu PC, no meu computador principal, no meu desktop, que é onde você está vendo aqui o jogo rodando agora, eu também tenho o Windows e tal, mas às vezes eu quero fazer alguma coisa no Linux e eu gosto do software. Então eu falei, bom, vou fazer um gameplay e ver se de repente dá certo uma brincadeira e tal jogando no Linux. E a minha câmera de Nave City não funciona no Linux quando eu quero fazer gameplay. Como vocês já viram alguns gameplays que eu fiz na, por exemplo, do Tomb Raider, eu fiz no Windows. Outros que eu fiz no Linux, tive que usar uma câmera alternativa que não quebra muito, não agrada muito não. Bom, vou falar um pouquinho do Aerotruck Simulator e vou jogar, mas eu vou fazer um gameplay bem curto, porque eu não quero ficar meia hora de jogo aqui, não sei se vocês vão gostar de ficar vendo eu jogando meia hora. Então eu vou aqui escolher um trabalho que não seja tão longo, esse daqui vai demorar pra caramba, eu vou diminuir o tempo, vamos ver aqui. Ahn... Deixa eu ver por tempo... Esse trajeto... Não... Não... É mais curto... Não, não... Eu acho que eu escolhi errado, peraí... Ahn... Primeira opção... Curtinho... Só pra brincar mesmo... Bom, tomate ou couve-flor? Na dúvida, vou levar o meu. Então, pegado o trabalho e vamos lá. Lembrando que se de repente eu não jogar 100% é porque eu sempre gosto de comentar, eu não costumo jogar tanto games como eu fazia antes, então, muito provavelmente, eu vou fazer algumas besteiras e pego o jogo, apertando a barra de espaço pra tirar o freio de mão. Eu não errei, tá? Eu tava testando pra ver se tava com o freio de mão, vocês vão acreditar nisso, né? Então, vamos lá. E aqui, tô eu no caminhãozão aqui, na Europa. Tá, setinha. Dá pra ir de boas. Vamos lá. E o que eu posso falar desse jogo? Bom, esse é um jogo que... Foi, na verdade, uma recomendação do meu grande amigo Jorge Prioste. Um grande abraço, se você estiver no meu canal, se você assiste os vídeos do meu canal. Eu queria dizer que ele me mostrou esse jogo e eu gostei bastante. Jogamos online pelo Windows, pois pelo Windows você tem um programa chamado Truckers MP, de MP, de Multiplayer. E você pode jogar com outras pessoas online. E esse jogo aqui é um game bem bacana, não é tão desafiador, mas tem seus momentos de dificuldade, sim. Quando você pega uma pista, uma entrega, é que você precisa correr com mais afinco pra você poder chegar no destino, tendo cuidado pra você não levar multas. Pois tem radares na pista e tem situações que você precisa se atentar, como, por exemplo, semáforo, que vai te dar uma multa se você fizer errado. Se você passar pelo semáforo, com um sinal vermelho, você tem, às vezes, que abastecer o seu veículo. Se tiver com muita... como se fala? Com muita... com muita... não. Se tiver com pouco diesel, você tem que abastecer. O veículo também pode sofrer danos, a carga pode sofrer danos. Se tem acidente, como, por exemplo, ali, vocês vão ver que ali na frente tem um... um carro capotado, né? E tem essas coisinhas no jogo, sabe? É bem interessante esse game. E deixa eu ver o que mais eu posso falar. É um jogo mais pra você curtir, assim, pra você jogar relaxado, sabe? Sem... sem, assim, um estresse, entendeu? Você quer simplesmente, sei lá, jogar, olhar a paisagem, fazer uma viagem virtual, entendeu? Você tem até outras câmeras que você pode ver melhor a estrada. Infelizmente, eu peguei mais de uma estrada de noite. Mas, ok. E o jogo... Tirando quando você tá muito perto de atingir o tempo limite da entrega, o jogo não tem, que eu saiba, não tem música. Então, isso, pelo menos... Ó, quero ver esse caso, espero que ele tenha passagem, tenha passagem. Esse jogo não costuma ter música. Meu amigo Jorge, ele disse que ele gosta desse jogo pra colocar músicas que ele curte, mas como eu gosto também de músicas dos anos 80, 90, 70, assim... Nós, às vezes, colocamos músicas, assim, bacanas, e colocamos esse jogo pra rodar, e curtir uma paisagem, vamos jogando, assim, divertindo, entendeu? Eu acho bem legal essa estratégia que ele faz, e eu também faço. Mas já faz um tempão que eu não jogo. E eu digo pra vocês que é um game que não é tão pesado, não é pesado. Não sei, dependendo se você usa um laptop, se você vai ter dificuldade pra jogar, mas é um game que roda de pôs, assim. Na grande maioria dos hardwares aí que eu acredito que a galera jogue, ninguém deve ter uma máquina com uma configuração tão pesada, não. A minha máquina aqui é uma máquina de jogo mais voltada mesmo pra eu jogar alguns games um pouco mais hardcore, né? Então, eu tô até usando um equipamento que tem muito mais, assim, muito mais recurso do que o jogo realmente necessita. E falando, assim, do game, né? Como eu disse, é um jogo bem bacana, tem gráficos bonitos, é um jogo que, se você gosta, assim, se você gosta de caminhão, não tem coisa melhor, né? É referência. Um dos jogos da série, na verdade, o Euro Truck Simulator 2. Eu nunca vi um. Nunca vi um, eu já comprei dois diretos. Tem o American Truck Simulator. E tem também motos, que eu conheci no canal do professor Buga, que ele também faz lives jogando esse game aqui. Esse jogo tem motos pra você colocar o mapa do Brasil, pra você jogar dirigindo pelo Brasil. É interessante, eu não instalei, eu até pensei em fazer isso, mas acabei desistindo, porque eu falei, bom, eu não vou ficar jogando tanto, então eu vou deixar quieto por enquanto, mas, às vezes, eu bati à vontade de fazer isso, assim. E se de repente eu gostar desses gameplays que eu tô fazendo aqui de Euro Truck, pode ser que de vez em quando eu coloque alguma coisa. E tô aqui, curtindo, jogando, né? Pena que eu não tenho inscrito o suficiente pra fazer uma live, porque aí eu podia fazer uma live, sei lá, pra dois, três, ficar vendo eu jogar e fazer um monte de barbeiro pra caramba aqui, né? Ser, como é? Bração? Quase tempo que eu não jogo. Valeu fazendo a curva. Ah, que bom. Tentava na velocidade boa pra fazer a curva. E aproveitando, né, falando um pouquinho do canal, eu lembrei que faz um tempinho que eu não faço os vídeos do gameplay do Tomb Raider, eu tenho que fazer. Talvez, se de repente, hoje ou amanhã bater à vontade, eu pare e jogo um pouquinho. Posso até, de repente, utilizar mesmo no Windows funcionando a câmera, como eu tô com esse headset, que esse headset é muito pra caramba. Eu acho que eu vou fazer esse sistema de dois computadores, se der certo, que aí, pelo menos, eu deixo o laptop aqui gravando e aí ele já grava o áudio e vídeo, enquanto eu pego aqui o joguinho e posso fazer isso sem problemas. Aí, o que acontece é só um pendrive pra passar o jogo, depois criar uma pasta de rede e já tá tudo certo. Eu não sei se eu já estou perto do meu destino. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, pois é mais uma brincadeira aqui, é mais um teste. Se dois computadores vai ser a solução pra eu não precisar comprar um headset. Aqui. E assim, eu tô, não sei se dá pra perceber, eu tô usando um segundo fone de ouvido pra poder ouvir o jogo sem atrapalhar e pegar a captura do jogo com esse microfone. E tem, por sinal, é um bom headset, mas é uma ferramenta da empresa, então pra eu comprar um desse daqui é um pouquinho pesado. Mais pra frente no futuro, talvez, quem sabe, né? Mas é meio pesado, assim, o precinho desse daqui, mas ele é bom, sabe? Ele tem uma qualidade de áudio, quanto pra você escutar, quanto pra você falar. Eu fiquei bem surpreso. Principalmente porque eu trabalho precisando fazer ligações, né? Então, não telemarketing. Eu preciso fazer ou receber ligações. E pra você pegar ou reportar exatamente aquilo que é necessário pra empresa, pra o, nesse caso, o site que é de contato conosco. Então, tem que ser uma coisa boa mesmo, né? Pra que você não entenda nada errado. Pra que não... Não tenha nenhum problema. Fiz uma gambiarra aqui, usei o freio de mão logo de casa. Pra não ter... Já tô chegando aqui na cidade, eu acho. Tô chegando caramba, meu. Olha só o trecho que tem ali ainda. Bora lá. Então, depois, mais pra frente, eu vou ver se eu pego um headset pra poder fazer a gravação diretamente no PC que eu tô usando. Mas, por enquanto, não consigo fazer uma gravação de webcam no Linux, enquanto eu não possuir uma câmera que seja decente o suficiente pra que eu consiga aparecer e gravar de boas. Mas, isso daí se resolve mais pra frente. Na verdade, eu podia ter resolvido isso até bem antes, mas a preguiça de gastar dinheiro com coisas assim, tipo, sei lá, um headset, uma coisa assim, eu acho super amplo. Então, eu falei, ah, eu me viro com o que eu tenho aqui e depois eu vejo. Sempre, sempre esse tipo de coisa é aquele negócio, tipo, ah, não tô com vontade de gastar, tô com vontade de gastar, tô com vontade de gastar com isso e tal. Aí, vai lá, sei lá, compra uma peça pra moto, custa três vezes o valor do negócio que você podia resolver. Então, economiza de um lado pra gastar no outro. Mas, na verdade, é mais por preguiça mesmo. Deixa eu ver. Opa, deixa eu dar certo aqui. Uma besteirinha de última hora. Ok. Tá amanhecendo o dia. Pelo menos o vídeo vai ficar mais decente. Não, 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 vira pro lado certo, caramba. É um jogo bonito. Devo confessar, é um jogo bacana. Eu não gosto muito de jogar desse modo, porque eu acho apelação, porque você consegue ver com mais facilidade o obstáculo. Então, eu gosto de jogar assim, porque é como um caminhoneiro ver o mundo de verdade, nem quando você tá no carro. Caramba. Já tô chegando aqui na minha zona de entrega do produto. Do mel. Agora, vou pegar o balãozinho aqui. Fazer exatamente o que aquela galera tá fazendo. Vou dar uma reduzida pra ser engrenado. Não tem ninguém vindo. Bora lá. A gente vai fazer essa rotatória aqui. A gente vai fazer essa rotatória aqui. Um pouquinho aqui, tem que ter cuidado, que pode descer alguém e meio que a vontade de passar com tudo. Cheguei na cidade. Eu acho que vou até mostrar que eu desbloqueei essa cidade. É, eu nem tinha visitado essa cidade aqui ainda. Uma área pra reparar, que deve ser uma mecânica. Porque nesse caso eu não tô usando o meu caminhão, do meu save. Aqui eu cheguei no serviço de mercado rápido. Escolhi um frete pra eu fazer a entrega. E aí, ele já entrega o caminhão, já com a carga. E você tem que fazer apenas a entrega e chegar no tempo certo pra você não ter penalidade e tal. Porque aqui tem N tipos de penalidade. É multa, excesso de velocidade, multa por você passar no pedágio de pagar. Ou, sei lá, bater no veículo, causar algum problema. Tem N situações que você pode ser penalizado. E a questão, a característica do jogo é que é bem legal isso. Porque você joga de uma forma que você tem que ter aquela responsabilidade. Você tá realmente conduzindo um veículo aqui. Então, é você ter a cautela naquilo que você tá fazendo. Porque o seu dinheiro que você recebe vai ser debitado se você fizer besteira. Então, se o bolso apertar, você tem que, né, pra o bolso não apertar, quero dizer, você tem que ter cautela. Olha que ponte da hora. Legal, olha só que bacana. Tem um bonito caminhão, bem feito, né. O rio ali, ó. Os prédiozinhos ali, os mafrobrilos. Tudo acerto. Tirar aqui. Não sei se eu comentei no começo do vídeo, mas o grande amigo Jorge. Jorge Prioste. Que me mostrou esse... Esse jogo. E que nós até jogamos online com o software do... Drucker's MP. Temos que marcar pra jogar um... Temos que marcar pra jogar umas partidas online e fazer uma gravação aqui, hein, meu. Fiquei de fazer isso, só que infelizmente... Não coloquei o plano em prática. Mas, quem sabe, de repente não role algumas... Algumas partidas aí. Com o meu amigo. Ou outros, de repente, que tiver interessado em jogar e participar do canal. Ninguém, nem um dos meus amigos assiste o canal. Assim, só os que realmente começaram a assistir o canal, né. Mas a grande maioria dos meus amigos não assiste o canal, não. Mas não tem problema, não. Tô falando isso mesmo só pra... Tô pra comentar que eu vou bater... Ai... Freio de mão, salva a vida. Vamos lá. Aumento de tensão. Pra ver que o anjo pra caramba de manobrar caminhão. Desengatando, terminou a entrega com a pontuação. Beleza. Eu tinha subido no vídeo anterior pra nível 6. E agora tô chegando pro nível 7. É isso aí. O vídeo fica por aqui. Só uma brincadeira, só pra me descontrair mesmo. Então, se inscreve no canal, curta, compartilha e principalmente comente bastante, tá. Porque eu gosto de receber comentários e conversar com a galera. E a gente vai se falando na medida do possível. Um abraço. Se você gostou, fala aí que eu faço mais vídeos. De repente, algum jogo que você gosta e eu queira ver. Se eu tiver o jogo, né. E é isso aí. Se você gostou mais de jogos aqui do... A partir do Euro Truck, eu faço um vídeo e outro e tal. Não sei. Não tenho como fazer live ainda, que eu não tenho inscritos o suficiente. Mas dá pra brincar. Dá pra inventar uma moda. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.